E aí pessoal, tranquilo aqui Faldense, canal Puzani Vídeos, vamos pra mais de um vídeo de Forza Motorsport 7 Estamos aqui já com a nossa McLaren F1 GT já no pente aqui, já no jeito pra correr em spa na chuva Pra gente fazer aí o campeonato, carros de corrida de fábrica de elite, ou seja, só os carros com toda a tecnologia de corrida aplicada Então tem Ferrari, tem McLaren, só o top, só a nata dos carros ali E acho que eles pegaram ali a média de 1998, 96, por aí Então é só os carros mais ou menos dessa época, e tem muita nave, muito carro bom E seja bem-vindo aí ao canal, se gostar do vídeo não deixa de se inscrever, deixar like e tudo mais, tá certo? Vamos lá, vamos com a nossa McLaren, spa na chuva, vai ser interessante Estamos em primeiro no campeonato, mas nossa diferença tá pequena Então vamos fazer aí de forma que a gente aumente nossa diferença E só vamos com essa McLaren linda E só tá ameaçando, deixa eu ver, ainda não começou, né? Então vai ter aquele efeito que eu acho lindo no Forza que é esperar começar a chuva Esperar não, né? Aquele começo de chuva que você pega a pista entre seca e molhada e tudo, eu acho bem legal Chuva, chuvisco, chuvarada Não sei se esse modelo, mas quem teve um McLaren? Calma aí galera, não se breca assim, não rugirão Quem teve um McLaren desse é o, não sei se desse mesmo modelo Mas sim, o McLaren é o Roller Action Oh meu Deus, o cara que faz o Mr. Pink, pronto Mais fácil Vamos lá, estamos em terceiro Bom Com a pista seca, parece um carro muito forte o McLaren Tô vendo se eu já passo todo mundo aqui antes de começar a cair essa chuva que tá prometendo Porque talvez complique bastante a direção, hein? E o TVR na frente de novo Provando que é um carro bem forte nesse campeonato Hum, vou acabar dando uma espalhada Só vamos Grudamos Batemos Eita, errei feio aqui Bom, são duas voltas, eu acho que vai começar a partir da segunda volta, né? Nossa aí, deu uma levantada ali na frente Deu uma assustada Opa Vamos disputar essa freada aí, hein? Boa Bom que eu já vou entrar na Orrugia em primeiro Já posso colocar o meu ritmo, né? E começou a chuva, como eu previa, né? Falei, ó Vem quando eu cruzasse pra fazer a... Eita Vamos lá, áudio, funcionar direito Vem quando eu cruzasse a linha da primeira posição Vamos pra Orrugia Aqui no Força Aqui no Força tem que tirar o pé Não tem jeito Pra fazer ela direitinho tem que tirar o pé Cuidado com a poça que forma nesse canto aqui que é perigoso 250 na... É, acho que é Radlon, né? Que chama essa... A Orrugia é a descida, né? A Radlon já é a curva de cima Passei reto com a da chuva Muito bem Vou tentar pilotar aqui na boa Uma das chuvas mais lindas dos games, né? A do Força A do Project Cars A do Project Cars é até mais... Project Cars 1 Nossa, é linda Ah, também a do Assetto Corsa com mod Putz Também é legal A do Gran Turismo Moderno eu nunca... Assim, eu nunca vi, né? Então... Fico devendo a informação de ser tão boa assim Vamos lá Estamos perto do trecho final Eita, segura Segura carrinho Passei na acoplanagem ali O carro deu uma flutuada de leve Olha a poça Eita, nós Poça ou poça, né? Não sei Vamos lá 230 na chuva 250 na chuva 260 na chuva Será que eu faço sem frear essa curva? Não faço Falei, tive que frear Fossei reto Então a gente volta Porque tem uma área de escape boa Santa área de escape Vamos de segundinha aqui mesmo Puxa a primeira Só pra distracionar Boa, garoto Vitorinha Tranquila Vitória Numa boa Numa nice Perfeito Excelente Bora lá Bora ver o resultado aqui Como é que ficou Vamos lá Bom Estamos com 100 e alguma coisa Ponto na frente Como eu disse Matemática não é meu forte O importante é que ganhamos E bora puxar A próxima corrida Já começamos bem Começamos com vitória Bora lá pessoal Mais uma corrida Vamos lá com a Ferrari De 1996 A F50 E vamos pro circuito de Le Mans Cara, não sei se esse carro vai se comportar bem nos retões de Le Mans Espero que Que se comporte bem, né Porque, sei lá Ganha em Le Mans quem anda bem de reta Então, vamos lá Como eu disse, tomei assim Nem sei que carro escolher pra correr aqui Porque O que manda é a velocidade final Tem alguma coisa que eu posso fazer aqui Pra ele Desempenhar bem O papel dele É Pressão de pneu até Pode ser a relação Vai 340 Tá pouco aqui 343 344 Vamos ver se É Caiu Foi 300 e pouco É Não tem muito O que fazer, não Vamos contar com a sorte Com esses 340 e poucos É Aerodinâmica Diminui tudo Aí, ó Subiu pra 362 Boa E E E a altura do carro Já deixar mais baixa Já tá Será que Agora eu posso mexer na Transição Que vai melhorar ou não 300 e 62 e 9 300 e 63 300 e 63 300 e 63 e 1 300 e 63 e 2 300 e 63 e 2 E 1 É Por aí mesmo E vamos ver se vai dar bom, né Vamos aplicar essa configuração aí Ferrarona Feita pra reta, né Bora lá Bora ver como é que Isso vai se comportar Talvez eu pudesse encher um pouco O pneu do carro Mas Aí ele vai ficar ruim de curva Pra caramba Então vamos com ele assim mesmo E vamos contar com a sorte Simbora O jogo nem quer abrir, velho Vambora Nossa Que foi isso, Forza Nossa, olha É giro que não acaba, velho 11 mil giro a troca Opa Virei passageiro da agonia aqui Até o áudio do jogo Virou passageiro da agonia Comigo Foi mal Ferrari É uma volta só É o tudo ou nada Ah, não Vamos lá Vamos mais uma Caramba, mano Chegou Deu um xablau no meu carro Mas Claro Eu também forcei a amizade ali Eu entendo Bora Será que vai bugar de novo O carro na nossa frente É, não bugou Bora Ai Uts Eu achei que ia dar pra eu fazer a curva ali Por dentro, né Que provou sendo uma imensa burrice E a galera foi parar ali na grama A gente já tá em quinto Com uma largada melhor do que a da... Ô louco Do que a da outra volta De novo Bora Bora Vai chegar a Shinkene Ah, vou dar um cobrace aqui Vai ter mais uma lá na frente É, a gente não passou ninguém Mas também Tá sendo pressionado Isso é bom Mostra que a gente não tá abaixo da galera Só vamos Senão que a gente até poderia ter vindo com mais asa, né A gente não chegou no final da reta da aos 360 A primeira ficou longuíssima, ó Mas tá bom Terceiro lugar Acho que o líder a gente não pega não Mas o segundo talvez Passamos bonito, hein Passamos de passagem Vem cá, TBR Vem cá, Ferrarinha Tá, on fire Acelera muito Acelera muito A gente ficou boa de curva, hein Olha Ah, errei a tangente Só foi elogiar também, hein Ferrari Porra Foi mal Disputa normal Proposição de alguém que quer ganhar Boa, bela vitória Excelente vitória E como anda essa Ferrari, hein Boa Escolhi bem Isso aí é louco O Ronco é bonito O carro é bonito, né Tudo de bom Isso aí é doido Bom, consegui uma vitória Pra gente abrir uma diferença boa aí no campeonato Beleza 6.880 pontos Contra 6.640 E bora puxar a terceira e última corrida Bora lá, pessoal E pra fechar o vídeo aqui na última corrida Que vai ser em Silverstone Nada melhor do que fechar com uma Lamborghini Diablo GTR Lá de 1999 Não é a versão da Lamborghini que eu acho mais bonita Eu acho mais bonita a anterior ali A Diablo que ela é mais ponto dona e tal Mas essa aí é bem legal Vamos lá Lamborghini Só vamos Eita, que é um monte de Lamborghini largando junto Rapaz, é um canhão de largada, hein E olha o som Você é louco Ó, tem um passeando lá fora Nossa senhora Vou sair apanhando todo mundo aqui Beleza Conseguiu me recuperar Perdi a frenagem Foi mal Ah, eu me perdi bonito ali na frenagem Eu nem vi a marca vermelha no chão Como diria o Max Wilson Viajei O Max Wilson é o Felipe Giafone que fala Por isso que é o Felipe Giafone É, ele viajou Viajou Vamos lá São só duas voltas Ou seja Preciso fazer andar logo aí Pra Pra grudar no líder ali Porque Tá osso Se bem que chegar na frente do Wesley Ele já O campeonato é nosso Valeu Tá Lamborghini boa da porra E o Monco é bom, hein Cê é louco Obra-prima Tomou Tá chegando a Porsche aqui do Full Porsche com o patrocínio da Martini Que da hora, né É muito bonito esse patrocínio A bebida não é tudo isso não Mas o patrocínio é legal Beleza Consegui uma liderança Só pilotar aqui na boa Curtindo aqui Deve ser um V12 Se não me engano Que tem nesse carro Eu só tô na luz Se é um V12 Ou um V10 Mas é Só curtindo a potência Da Lamborghini aqui No retão No retão entre aspas, né Segura Nossa, o carro Deu uma flutuada ali Que eu fiquei com medo Vamos lá 200, 220, 240, 250 Olha como sobe 260, 270, 280 300 é pouco Piscar Isso é doido Isso na vida real Deve ser um troço assim Uma experiência Deve ser muito bom Boa Excelente Ganhamos Última corrida Fechamos com vitória Que maravilha Excelente Continuei assim Nos outros vídeos também, né Bom, conseguimos chegar na frente O Fua aí com a Porsche Chegou em segundo E bora ver como é que ficou A pontuação Claro, ver nosso personagem ali No pódio E não é a gasolina pódio Mas sim o pódio De colocação Tô gravando Desde as nove Tô só o pobre Garganta também Já começa a sentir Bom Ficou em primeiro Wesley em segundo Os avatares, né Do Wesley e do Fua Segundo e terceiro Respectivamente E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se puder Se inscreve no canal Deixa o like Comenta Tudo isso ajuda muito Ajuda demais E pra gente Conseguir crescer um pouquinho No YouTube Beleza? Um abraço pra vocês Tudo de bom E falou E falou E falou E falou E falou